Nesse momento, nesse momento a polícia fez um cerco a vários criminosos, eu disse pra você, perseguição nas ruas de São Paulo, carro roubado, a polícia já encontrou o carro e nesse momento várias pessoas estão presas, eu tenho também o carro, hein, eu tenho também o carro, eu tenho informações com o comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, um carro roubado, um carro de luxo, é um Audi, houve perseguição nessa rua, uma rua sem saída, se eles seguissem um pouquinho mais, Marcelo, teriam caído dentro de uma escada, pelo menos uns 6 metros aí, eles pararam e bateram nesse poste, na batida os dois se feriram, acabaram de ser levados para o pronto-socorro Saboia e a polícia continua aqui na região, zona sul de São Paulo, Marcelo. Olha aí, você vai vendo o carro, olha aí, presos, nessa outra corrida, a polícia esbarrou com gente mexendo com tráfico de droga, com tráfico de droga e já enquadrou.